Eu, Capso, e nós vamos falar do Mercadante, que teve lá naquele evento lá em Paris. Aliás, tá muito curioso esse evento em Paris, né? Porque só tem brasileiro nesse evento em Paris. Então fizeram um evento lá em Paris, pra levar um monte de brasileiro lá em Paris, uns pra falar, outros pra ouvir. Por que que não fizeram no Brasil esse evento, né? O pessoal tá com medo de alguma coisa, é isso? Por que que levou todo mundo pra passear em Paris pra fazer esse evento lá? Mas enfim, isso aí é só um detalhe, né? O Mercadante foi lá falar merda e falou merda com muita vontade, né? Ele disse que o calote da Venezuela, ah, não é motivo pra nhenhenhen, que é uma coisa pequena, que a gente deve olhar pra frente, não deve olhar pra trás. Caramba, esse é que credor bom. Tu já imaginou o seu credor, cara? Você tá devendo dinheiro pra alguém aí. Imagina o seu credor virando pra você e falando, não, esqueceu o passado, isso é irrelevante, o negócio é olhar daqui pra frente, vamos fazer mais dívida aí, pega mais dinheiro emprestado aqui. Eu vou te falar, esse cara acha que a gente é um otário, né? Ele só pode achar isso, né? E sabe o que que ele acha isso, né? Porque não é o dinheiro dele, é o seu dinheiro, é o meu dinheiro, não é o dinheiro dele. O dele tá tranquilo lá. O nosso é que ele vai emprestar pra esses caras da Venezuela de novo. Filho de uma puta. Essa notícia foi sugerida por Dr. Vitor e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, o visãolibertaria.com. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Mercadante falou isso lá no tal do evento Esfera, não sei o que lá. Fórum Internacional Esfera Brasil em Paris. Só brasileiro na... Por que que essa porra desse evento tá sendo feito lá? Por que que não foi feito aqui no Brasil? Porra, que coisa, né? Enfim, aqui ó. Ele falou que não há motivos para nhenhenhen quando questionado sobre calotes das instituições lá da Venezuela, né? Ele concedeu a entrevista e disse que as dívidas pendentes são irrelevantes. Ô, Mercadante, se são irrelevantes, por que que eles não pagam? Já que é trocadinho, é pouca coisa, né? Por que que eles não pagam, então? Ou de outra forma, já que você acha irrelevante esse negócio de ter que pagar a dívida, porra, me empresta esses 5 bilhões aí, cara. Tô precisando, bicho. Quanto é que foi? 1,12 bilhão de dólares, 5,69 bilhões de reais. Tô precisando. Faz, por favor, já que é irrelevante, deposita na minha conta, por favor, que depois eu fico te devendo. É irrelevante, né? Não faz diferença, né? E o pior é isso, olha só. O relevante é olhar para frente. É como nós vamos construir o crescimento das exportações e o desenvolvimento do Brasil. Caralho, esse cara é de novo com esse papo. Não, porque nós vamos emprestar dinheiro pra eles comprarem os produtos brasileiros pra Venezuela. Olha a falta de lógica disso. Isso faz sentido, você emprestar dinheiro pra alguém que vai comprar o seu produto? Se essa pessoa vai te pagar a dívida, né? Imagina que você vai nas Casas Bahia e compra uma geladeira. E a Casa Bahia, ela te empresta, né? Porque ela te entrega a geladeira à vista e você paga no carnezinho. Isso é um empréstimo que ela fez pra você, né? Só que ela faz isso porque você vai pagar o carnezinho. Ela espera que você pague o carnezinho. Porque se você for nas Casas Bahia, pegar o empréstimo lá, comprar uma geladeira, levar a geladeira pra casa e não pagar o empréstimo, a Casa Bahia ficou no prejuízo, meu amigo. É o que ele tá querendo fazer aqui. Ele tá querendo dizer, não, porque a gente tem que emprestar dinheiro pra Venezuela, porque ela vai comprar produtos brasileiros e coisa e tal. Olha que legal, que bacana é. É, mas porra, mas tem que pagar, caralho. Se não pagar, no final das contas, ele levou o produto de graça. Esse é a merda desse pessoal. O que eles querem, na verdade, é dar dinheiro pra porcaria do Maduro, o amiguinho do Lula, o ditador que tá fazendo uma sacanagem com o povo venezuelano, quer manter o cara no poder com mais dinheiro lá a troco de nada. E pior, o nosso dinheiro, o dinheiro do governo brasileiro. O dinheiro que você pagou de imposto aí, que você deu pra esse governo de merda aí, né? Aí aqui, ó. Vocês jornalistas ficam com esse nhen-nhen-nhen, mas é uma coisa absolutamente irrelevante pro BNDES. É ou não? Esse negócio de pagar a dívida é irrelevante pro BNDES. Não importa. Quem se importa com pagar a dívida? Se é país amigo, é empréstimo de pai pra filho, meu amigo. Foda-se pagar a dívida, né? Vamos emprestar mais. Cara, ele fala demais, como se fosse irrelevante. Que porra de relevância é essa? Que a merda do Maduro não paga esse negócio. Se é irrelevante, aí é trocadinho, o Maduro tirava o dinheiro do trocado do bolso dele e pagava a merda da dívida. Pronto, resolvido o problema. Mas não é. É lógico que não é. A gente sabe que não é. A gente sabe que, na verdade, isso daqui é o Lula querendo dar o cu pro Maduro. O problema é que se fosse o cu dele, ele não tinha problema nenhum. Ele dá pra quem ele quiser. O problema é que ele ia dar o nosso cu pro Maduro, né? Que ia dar o nosso dinheiro, o dinheiro da população brasileira, pra ajudar a porcaria de um ditador que, ainda por cima, tá oprimindo pra caramba a população dele lá na Venezuela. Ninguém na Venezuela gosta do Maduro. Só ganha eleição na roubalheira. E, no entanto, fica o Lula paparicando o Maduro. Não, que ditadura. Ou democracia. É uma democracia impressionante. Eles só prendem os candidatos que são de oposição. Bom, vamos combinar isso aqui no Brasil. O pessoal tá fazendo também, né? Então, tiraram o Bolsonaro, o principal candidato de oposição do Lula. A coligação PT-STF tirou aí da jogada, né? Esse é o conceito de democracia do Lula, pelo visto. É o mesmo pro Maduro, pro Ortega da Nicarágua, e tá aplicando aqui no Brasil. E tão querendo fazer na Argentina também. Tavam querendo culpar o Milley por uma frase que ele falou ali, pra dar um jeito de botar o cara na justiça, né? Enfim, olha só a situação que a gente tá, né? Isso daí, esse é o candidato do pessoal que fez a cartinha pra democracia, meu amigo. Tô esperando, vou continuar esperando. Eu quero um pedido de desculpas de cada pessoa que assinou aquela porcaria daquela cartinha da democracia e botou a gente sentado no colo do terrorista do Ramaz, desses ditadores da América Latina. Olha só que merda, que situação de merda que a gente tá aqui no Brasil, né? E o mercadante tranquilaço. Não, vai entregar dinheiro todo pra Venezuela. Ah, mas tem dívida. Foda-se, não é irrelevante. Peraí, isso é irrelevante, por que eles não pagam? Porra, que negócio é esse, cara? Um absurdo isso, cara. Um absurdo. Aí ele fala que não, porque o EBNS financia a exportação de serviços para o país poder fazer mais coisas. Caralho, de novo. Financiar a exportação, ótimo, legal. Mas tem que financiar a exportação pra quem paga. Você não pode financiar a exportação pra quem não paga. Pra quem não paga é fazer uma de otário, né? É querer dar dinheiro pra pessoa, porra. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.